Olha o balanço do Marcos Pazá, no forró, chama! Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chega mais pra cá! E o lugar por onde passa, todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura, eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar, pra dançar e pra dançar Põe o dedo na boquinha, já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Pode chegar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais E o lugar por onde passa Todo mundo pede mais Todo mundo mexe, todo mundo pede mais E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Chama, chama, chama a menina pra dançar Pra dançar, pra dançar e pra dançar e pra dançar Com o dedo na boquinha já começa a rebolar Rebolar, rebolar, rebolar e rebolar Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, eu tô muito doido Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura Eu tô muito doido, olha a pegada é segura